Olá, pessoal! Então, esse é um vídeo para ensinar como fazer a regressão linear múltipla no R. Então, deixando bem claro que quando a gente fala de regressão linear simples, a gente está falando de uma regressão que tem uma variável dependente e uma variável independente. E eu já fiz um vídeo de regressão simples que você encontra, inclusive, o link para ele na descrição do vídeo. Hoje, a gente vai falar da regressão linear múltipla, que é uma extensão da regressão linear simples e que permite que a gente coloque mais variáveis independentes. Então, hoje a gente vai aprender a verificar os pressupostos dessa regressão, que são a linearidade, normalidade, homosedasticidade, ausência de outliers, independência dos resíduos. E agora que a gente está falando da regressão múltipla, também a ausência de multicolinearidade. Aí a gente vai montar e interpretar o modelo da regressão múltipla e eu vou te explicar também como você faz para comparar diferentes modelos de regressão. E no final, a gente vai descrever os resultados. Para essa aula, a gente vai usar esse banco, que é o Banco de Dados 12, que contém as notas de 200 alunos e a gente sabe que o tempo gasto revisando o conteúdo tem influência na nota. A gente sabe isso por questões teóricas. E aí a gente vai verificar se o tempo de revisão e o tempo de sono pré-prova são capazes de prever a nota do aluno. E a gente vai depois, ao final, discutir esses resultados. Ok? Vamos para o R? Bom, pessoal, então esse é o script. Como sempre, o script Banco de Dados estão disponíveis para download na descrição do vídeo. Eu vou fazer o carregamento dos pacotes aqui usando o Pac-Man, como eu já fiz no último vídeo, né? Então, esse primeiro código aqui é para a instalação e carregamento do Pac-Man. E aí ele facilita a nossa vida, porque com o Pac-Man a gente consegue usar essa função p-underline load e carregar vários pacotes. Então, essa função p-load faz o que esse código todo aqui está fazendo. Ou seja, ele tenta carregar o pacote. Se o pacote ainda não for instalado, ele aí instala e então carrega. Então, a gente vai usar esses pacotes todos aqui, tá? D-Plier, Car, R-Statix, LM-Test, GGPUB-R, Quant-Syke, Syke e Scatterplot 3D. Bom, aí a primeira parte é, como sempre, a leitura do banco de dados. Eu sei que eu sempre repito isso, mas é importante que vocês entendam que se você se perdeu nessa parte inicial, tudo bem, mas reassiste a playlist do começo. Porque essa parte de leitura de banco, instalação de pacotes, tudo isso eu discuto nos primeiros vídeos, tá? Então, nesses vídeos que a gente já está aqui num ponto mais avançado, eu não gasto tempo explicando essa parte básica, senão o vídeo fica gigantesco. Então, eu vou ler o banco de dados, que eu chamei aí de banco de dados 12.csv, e vou atribuir a ele o nome dados. Se a gente olhar, olha, é um banco de dados que ele tem uma coluna para as notas do aluno, uma para o tempo de revisão e uma para o tempo de sono. Então, o que eu vou querer verificar aqui é se essas notas, elas são dependentes, né? Se eu consigo usar o tempo de revisão e o tempo de sono para prever a nota que o aluno vai tirar, ok? Para ser sincera com vocês, eu nem lembro, faz três anos, né? De onde eu tirei esse banco de dados, mas provavelmente eu inventei todos esses dados, tá? Então, não leva muito a sério. E aí, o que a gente vai fazer, então, também, antes de partir para o modelo, é verificar se está tudo certo, né? E veja que ele identificou aí a notas como DBL, tempo de revisão como int, de inteiro, né? O íntegro, e o tempo de sono como um número inteiro também. Então, está tudo certo. A nota está aí como um número com valores quebrados, e tempo de sono e tempo de revisão estão como valores inteiros. Tudo certo. Aí, a gente, antes de partir para a análise da regressão, a gente tem que construir o modelo para avaliar os pressupostos em cima desse modelo. Não se esqueça que os pressupostos, eles não são em cima da variável dependente, e sim em cima do resíduo do modelo. Portanto, a gente primeiro vai construir esse modelo. Eu aqui quis construir o seguinte modelo. Chamei aqui de mod, tá? E eu construí um modelo usando a função LM, que é de linear model. E eu estou dizendo aqui que eu quero que minha variável dependente seja notas, e eu quero que as minhas variáveis independentes sejam tempo de revisão e tempo de sono. Então, veja que eu separei elas com um mais. E depois coloquei que o banco de dados a ser usado é esse dados. Se eu quisesse adicionar aqui um termo interação entre essas variáveis, eu poderia, eu escreveria aqui, mais tempo sono vezes, com um asterisco, né, tempo revisão, ok? Isso criaria um termo interação. Ou, na verdade, eu poderia colocar só aqui um dois pontos entre as duas variáveis e criaria o modelo fatorial completo, ou seja, com o tempo de revisão, o tempo de sono e a interação. Mas a gente tem que tomar muito cuidado para não ir criando termos demais, porque para cada um deles vai ser estimado um coeficiente. Então, em geral, isso requer um N amostral maior para detectar os efeitos. Eu vou colocar só os efeitos simples aqui. Eu preciso ter uma razão teórica forte para adicionar uma interação. Aqui, não tem. Então, ok, vou deixar assim o modelo. Esse aqui é o melhor modelo? Não sei. Então, uma discussão que a gente vai fazer mais para frente é, tá, eu construí aqui um modelo com o tempo de revisão e o tempo de sono, mas será que esse modelo é bom para prever a nota? Será que se eu não usasse só o tempo de revisão, não seria um modelo melhor para prever a nota dos alunos? Não sei, mas tem como a gente testar. Então, por enquanto, vou fazer esse modelo mais completo aqui. E aí, a gente vai analisar os pressupostos em cima dele. E depois eu discuto com você como a gente pode fazer para comparar modelos diferentes. Então, eu vou rodar aqui. E aí, veja que foi criado aqui um objeto, que é o mod, que é o nosso modelo. Como eu já discuti também no vídeo anterior, no vídeo de regressão linear simples, a gente pode fazer uma análise gráfica dos pressupostos, usando aí primeiro essa função par mf row igual a c 2,2. Então, de novo, esse primeiro 2 quer dizer que eu quero que tudo saia em duas linhas e duas colunas, tá? Veja que eu só tenho como colocar aqui dois argumentos. Se eu adicionar aqui mais números, ele vai dar problema, porque ele não vai entender, né? Ele só precisa saber quantas linhas e quantas colunas. Não dá para sair adicionando mais coisas. E aí, eu vou usar a função plot e vou colocar aqui o modelo que eu acabei de criar. Quando a gente roda essa primeira função, eu estou dizendo que todos os gráficos vão ter que sair em duas linhas e duas colunas. Então, rodei. E aí, quando eu pedir esses gráficos na linha de baixo, eles vão sair nessa forma. Vou mostrar aqui para mim quatro gráficos. Então, veja que a gente tem aqui... Primeiro, a gente tem esse primeiro gráfico, que ele é do resíduo pelos valores ajustados. E a gente consegue aqui avaliar um pressuposto, que é a linearidade. Se houver essa linearidade, essa linha vermelha aqui do meio, ela tem que estar aproximadamente horizontal. Ok, achei que está aproximadamente horizontal. No segundo gráfico, a gente consegue verificar se os resíduos apresentam distribuição normal. Então, ele é um QQ plot que está colocando aqui no eixo Y os resíduos padronizados e no eixo X, os resíduos que seriam teóricos, caso a distribuição fosse de fato normal. Então, se os resíduos apresentarem distribuição normal, eu tenho que ver todos eles caindo em cima dessa linha pontilhada. Não está perfeito, mas está bem próximo, né? Dá para considerar a normalidade. Nesse aqui, a gente olha principalmente para homocedasticidade. Se houver homocedasticidade, esses pontos, eles têm que estar dispersos num padrão mais ou menos retangular. Eu não posso observar aqui um padrão triangular. Então, ok. Veja que isso também foi atendido. Não estou vendo nenhum padrão triangular aí. Vou considerar que existe homocedasticidade. E aqui, a gente consegue ver se existem outliers e se existem pontos influentes. E aí, como eu comentei com vocês, caso existam, vai existir aqui uma linha pontilhada vermelha e esses pontos vão estar para fora da linha pontilhada vermelha. No nosso caso, está tudo certo também. Outra coisa que eu esperado é que esses resíduos estejam entre menos 3 e mais 3, né? Quando a gente está falando dos padronizados. E parece que isso aconteceu. Fui um pouquinho mais rápida nessa explicação, porque eu tenho muita coisa para falar nesse vídeo e aí eu tenho medo que fique longo demais. Mas qualquer coisa, volta no vídeo sobre regressão linear simples, que eu expliquei tudo isso muito mais detalhadamente. Bom, aí eu vou colocar aqui essa mesma função, né? Esse mesmo código e trocar para 1, 1. Para cada gráfico começar a sair sozinho. Uma linha, uma coluna. Essa análise gráfica é para ser o suficiente para a checagem de pressupostos. Mas eu sei que vocês, em geral, não amam muito analisar só por gráfico, que dá a sensação de uma coisa subjetiva. Tem como fazer teste? Tem como fazer teste. A gente pode, por exemplo, fazer um teste de normalidade para os resíduos. Só que a gente tem que tomar cuidado que teste também não é uma coisa prova de falha, né? Então, eu vou fazer aqui o chapiro.teste e aqui eu vou colocar os resíduos no modelo, que é o que precisa apresentar a distribuição normal. Então, eu vou colocar aqui, ó, mod, cifrão, residuals. Então, pronto. Ele vai fazer o chapiro-ilk, que é um teste de normalidade para os resíduos. O chapiro-ilk, ele tem como hipótese nula que a distribuição é a distribuição normal, né? Se aproxima da normal. E hipótese alternativa que a distribuição é diferente da normal. Veja que, nesse caso, como o P foi bem maior que 5%, a gente pode considerar que a distribuição é aproximadamente normal. O que a gente já tinha concluído olhando lá o gráfico QQplot. A gente também pode pedir aí para analisar os resíduos, para ver quais são os valores mais altos e baixos. Para isso, a gente usa a função summary. Só que daí, eu não vou usar só o summary, eu vou usar o resíduo padronizado. Então, eu tenho que usar dentro dessa função summary, essa função rstandard. E aí, coloco aqui o modelo. Isso vai avaliar, vai me dar um resumo dos resíduos padronizados. Então, veja que o mínimo aqui foi 2,96, né? Menos 2,96 e o máximo 2,96. Com uma mediana de zero. Então, me parece mesmo que não tem aqui nenhum outlier fugindo do intervalo menos 3 mais 3. A gente também pode fazer o teste de Durbin-Watson para a independência dos resíduos. Eu deixei ele aqui, mas ele só faz sentido quando a gente está pensando em dados longitudinais, de medidas repetidas, o que não é o meu caso. Cada aluno ali é diferente. Como a gente faz o Durbin-Watson? A gente usa essa função, que é a Durbin-Watson-Test, que vem do pacote CAR, e coloca o modelo. Isso vai gerar aqui um valor de Durbin-Watson, de estatística Durbin-Watson, que aqui deu 1,81, e um valor de P. Então, nesse caso, essa estatística Durbin-Watson, a gente considera que não há autocorrelação nos resíduos quando ela é perto de 2. Então, em geral, se sugere de 1,5 a 2,5, ou às vezes de 1 até 3. Nesse caso, 1,8 está ótimo, quer dizer que não tem mesmo ali resíduos dependentes, né? Então, eles não estão correlacionados. Esse valor de P aqui reforça essa estatística Durbin-Watson. Então, esse valor de P, ele vem de um teste que tem como hipótese nula que não há autocorrelação, e hipótese alternativa que há autocorrelação. Como aqui nosso P foi maior que 5%, eu vou descartar a hipótese alternativa, vou ficar com a hipótese nula, vou considerar que, de fato, não há autocorrelação. Existe também um teste para homocenasticidade, que é esse de Breusche-Pagan. Só que, nesse caso, é meio complexo a gente simplesmente confiar nos testes, né? Uma coisa que eu acho legal é que, às vezes, o gráfico dá mais informação do que o teste. Eu sei que o teste nos dá uma certa segurança, porque parece uma coisa menos subjetiva, mas vários desses testes que a gente está aplicando, eles têm eles mesmos pressupostos. Então, o Durbin-Watson e o Breusche-Pagan, eles só funcionam quando a distribuição é normal. Portanto, você vai ter que se preocupar com isso também, né? Mas, beleza. Fiz o Durbin-Watson, o Breusche-Pagan, a gente faz como BPTest e coloca aqui o modelo. fazendo aqui essa estatística, veja que ele deu aqui um valor de P maior que 5%. Então, esse teste vai ter ali como hipótese nula que há homocedasticidade e hipótese alternativa que não há homocedasticidade. Nesse caso, o valor de P foi maior que 5%, então, beleza. Eu vou considerar que existe homocedasticidade, ok? Bom, então, verificamos esses pressupostos que até agora são idênticos aos pressupostos da regressão linear simples. O pressuposto que surge na regressão linear múltipla é que não deve haver multicolinearidade. O que seria essa multicolinearidade? Seria uma correlação muito alta entre as variáveis independentes. Então, veja que não importa a relação entre a independente com a dependente, mas duas independentes não podem apresentar uma correlação muito alta entre elas. A gente consegue avaliar isso olhando simplesmente para um coeficiente de correlação. Então, em geral, se sugere que a multicolinearidade quando o coeficiente de correlação de Pearson está acima de 0,9 ou algumas referências sugerem 0,8. Então, a gente vai fazer aqui uma análise que foca nesse coeficiente, mas também existe o VIF, que é uma medida de multicolinearidade. E quando esse VIF está acima de 10, é um indicativo de que há multicolinearidade. Então, eu vou mostrar como que dá para a gente ver isso. Eu usei aqui esse pairs.panels, que se eu não me engano é do pacote Psyc, e aí coloco aqui os dados. Quando eu rodar isso, vocês vão perceber, vou deixar aqui o multicolinearidade embaixo para não sumir do script. Vocês vão perceber que isso vai formar aqui um painel que cruza todas as variáveis com todas. Então, vou ter aqui, vou dar um zoom para vocês verem o que ele mostra. Então, ele cria um gráfico de dispersão vendo a relação das variáveis de duas a duas. A gente tem também um coeficiente de correlação para cada relação duas a duas das variáveis. E a gente tem aqui também um histograma com as frequências de cada uma das variáveis. Nesse caso, eu só tenho duas variáveis independentes. Então, isso aqui é um pouco exagerado, bastava eu fazer ali um coeficiente de correlação para as duas. Mas, quando a gente tem um monte de variável independente, é interessante a gente fazer um painel mesmo que a gente consegue ver tudo simultaneamente. Então, vamos entender. Aqui, a gente tem as notas. Aqui é o tempo de revisão e aqui é o tempo de sono. Portanto, esse 0,60, está vendo que ele está na intersecção entre notas e tempo de revisão? Então, ele é o coeficiente de correlação entre esses dois. O 0,33 está na intersecção entre notas e tempo de sono. Então, é o coeficiente de correlação entre esses dois. Esses coeficientes não nos interessam porque eles envolvem a variável dependente. O que interessa para a gente é a correlação entre as independentes. Então, o que nos interessa é essa correlação entre o tempo de revisão e o tempo de sono, que não pode ser acima de 0,8 ou 0,9. E veja que ela está bem abaixo. Além disso, eles geram também aqui os gráficos de dispersão. Esse aqui se refere à dispersão entre notas no eixo X e tempo de revisão no eixo Y. Esse aqui entre notas no eixo X e tempo de sono no eixo Y. E aqui entre tempo de revisão e tempo de sono. ok? Então, ok, não temos problemas de multicolinearidade. Uma outra forma de avaliar é usando essa função VIF, que se eu não me engano já é nativa do R. Vamos ver. Bom, a gente coloca aqui o modelo. Bom, e aí rodando esse VIF MOD aqui, a gente vai ter os valores de VIF, que é fator de inflação, calculados. A gente considera que existe um problema de multicolinearidade quando esse VIF está acima de 10. E vai ser calculado um VIF para cada variável independente. Então, se existir ali um problema de multicolinearidade, você vai saber qual é a variável que está associada, que está altamente correlacionada com as outras e está causando esse problema. Então, no nosso caso aqui, vou rodar, a gente só tem duas variáveis independentes, portanto, a gente só vai ter aqui dois valores de VIF calculados e eles vão ser os mesmos porque só tem duas variáveis, então, a relação de uma com a outra é igual a de outra com a uma. Mas, vejam que a gente tem aqui valores bem próximos de 1, que é o que a gente obtém quando não há correlação entre as variáveis e está muito abaixo ali do ponto de corte de 10. Essa multicolinearidade, ela não deve ser ignorada, essa análise da multicolinearidade. Se houver multicolinearidade entre as suas variáveis independentes, isso vai ter um impacto na estimativa, no momento de fazer o cálculo do coeficiente. Então, é muito possível que você fique com o modelo com coeficientes que não fazem sentido. Então, por exemplo, era esperado que aquele coeficiente fosse positivo e, na verdade, ele está negativo e você não está entendendo como isso está acontecendo. E aí, quando você vai olhar, é porque há multicolinearidade, então você tem ali naquele modelo variáveis independentes que estão altamente correlacionadas e com isso, enfim, gera ali uma redundância, né? Porque é como se dada essa alta correlação, as duas variáveis estivessem medindo a mesma coisa e isso vai gerar, sim, um problema na estimação dos coeficientes, tá? Então, tomem muito cuidado. Aí, como eu falei para vocês, eu acho muito legal que a gente discuta como que a gente compara modelos diferentes. Então, por exemplo, aqui eu fiz um modelo que inclui tanto o tempo de revisão quanto o tempo de sono. Só que eu não sei se o tempo de sono tem um impacto, pode ser que o tempo de sono mais atrapalhe aí do que ajude. E eu quero, na verdade, então, comparar isso com um modelo que tenha só o tempo de revisão, que eu estou assumindo aqui que, por razões teóricas, eu sei que, de fato, o tempo de revisão tem um impacto na nota. Então, eu vou criar aqui um modelo 2, um mod 2. Para a gente fazer as comparações, eu te mostrar quais são as formas de comparar. Então, de novo, a LM, que é o meu modelo linear, e vou dizer que eu quero aqui a notas como variável dependente e o tempo de revisão como variável independente, e que estou usando aqui o dados. Vou rodar aqui, beleza. Então, a partir de agora, a gente vai ter dois modelos que a gente vai ficar analisando e fazendo algumas comparações, tá? Até foi por isso que eu não quis gastar tanto tempo aprofundando os pressupostos, tá? Porque essa parte aqui vai ser mais longa. Então, volta no vídeo anterior e assiste se o seu problema é com os pressupostos. Então, para a gente ver o resultado do modelo, ver os coeficientes, ver a ANOVA, tudo isso, a gente usa a função summary. Então, aqui, summary e coloco aqui o modelo. Se eu fizer esse summary mod, eu vou ver do modelo múltiplo, né? Com as duas variáveis independentes e o summary mod 2 vai me mostrar com uma única variável independente, esse que eu acabei de criar. Vejam aqui que a gente, ele vai fornecer aqui qual é a fórmula, né? do modelo, os resíduos. Esses resíduos não estão padronizados, então, não dá para fazer aquela análise do menos 3 mais 3. Aí, ele vai fornecer aqui o valor do intercepto. Aí, ele vai fornecer aqui, na primeira linha, o valor do intercepto, nesse caso, 0,11. O intercepto, ele seria o valor da variável dependente, quando todas as variáveis independentes são 0. E aí, nem sempre isso vai ter uma interpretação. Então, por exemplo, ele seria a nota do aluno, porque minha variável dependente é nota, quando existia o 0 tempo de revisão e 0 tempo de sono. Mas isso não é muito coerente com a realidade, né? Aí, a gente tem, na linha de baixo, os coeficientes das variáveis independentes, né? do modelo. Então, aqui do tempo de revisão e aqui do tempo de sono. Então, veja que para o tempo de revisão, o coeficiente foi 0,09, ok? Na verdade, 0,099. Então, eu vou até arredondar aqui, isso aqui ficaria 0,10. E aí, para saber se esse coeficiente é estatisticamente diferente de zero, se ele pode ser interpretado, eu vou olhar o valor de P que vem desse valor de T aqui, né? De um teste T. Então, veja que aqui a gente tem um valor de P que é bem menor que 5%. Esse teste T aqui está testando as seguintes hipóteses. A hipótese nula que o coeficiente é igual a zero e a hipótese alternativa que o coeficiente é diferente de zero. Então, nesse caso, como P foi menor que 5%, eu vou considerar que o coeficiente de fato é diferente de zero. Então, ok. O que que esse coeficiente aqui de 0,10 indica? Ele indica que a cada uma hora do tempo de revisão, a nota do aluno aumenta em média 0,1. O que não parece muito generoso, não parece valer muito a pena, né? Mas, deixa eu só ver uma coisa. O que eu estou achando é que, na verdade, eu falei como se fosse o tempo em horas, mas pelos valores aqui, talvez eu tenha imaginado um exemplo com o tempo em minutos, tá? Aí já fica mais interessante. Então, na verdade, a gente teria a cada um minuto, porque vai depender sempre da unidade de medida dessa variável, né? Então, a cada um minuto de tempo de revisão, a nota do aluno aumenta em média 0,1. Então, beleza, já está mais interessante aí a história, né? E aí, a parte de baixo, a gente tem o tempo de sono. Então, aqui para o tempo de sono, o coeficiente é 0,35 e a gente, de novo, só vai poder interpretar se o valor de P aqui indicar que esse coeficiente é estatisticamente diferente de 0. então, veja que a gente tem aqui o valor do T, aquelas mesmas hipóteses, né? A hipótese nula que é a igualdade, o coeficiente é igual a 0 e a hipótese alternativa que o coeficiente é diferente de 0. Então, nesse caso, de novo, P foi menor que 5%, eu vou rejeitar a hipótese nula, vou ficar com a hipótese alternativa e vou interpretar, vou dizer que, de fato, esse coeficiente é diferente de 0 e, portanto, o tempo de sono tem impacto na nota, né? Então, assim como o tempo de revisão tinha e aqui, a cada uma hora e, sim, o tempo de sono está em horas, né? A cada uma hora de sono, a média, a nota do aluno aumenta em média 0,35, ok? Fora isso, tem outras coisas interessantes para a gente olhar aqui nesse output. uma das coisas é que ele vai mostrar aqui uma estatística F sempre, tá? Então, ele dá a estatística F, os graus de liberdade desse teste F e um valor de P. Esse teste F, ele está fazendo uma comparação desse modelo com essas duas variáveis independentes com o modelo nulo. O modelo nulo seria um modelo sem nenhuma variável independente, apenas com o intercepto. Então, esse modelo, ele vai prever que todo mundo vai tirar uma mesma nota que é a média, tá? Então, só faz sentido a gente usar o modelo se ele tiver com uma previsão melhor que a do modelo nulo. Então, nesse caso, está vendo que o P aqui foi menor que 5%? As hipóteses aqui são a hipótese nula que esse modelo que a gente está aqui analisando tem desempenho, capacidade de predição igual a do modelo nulo. E a hipótese alternativa é que é diferente. Então, nesse caso aqui, como o P foi menor que 5%, vou rejeitar a hipótese nula, vou considerar que, de fato, esse modelo aqui tem uma maior capacidade de predição. Aí, a gente tem aqui um R² e eu vou pedir para a gente focar no R² ajustado. O R² ajustado ele é importante para para que a gente consiga fazer comparações entre modelos. Muita gente vai discutir com razão que essa não é a melhor forma de fazer comparação. Mas, o R² ele pode ser interpretado como a porcentagem da variação dos dados que é explicada pelo modelo. Então, o quanto da variação ali das notas é explicada por esse modelo. Então, um valor de 0,40 está indicando que cerca de 40% é explicado. Só que o que acontece é que a cada variável independente que a gente vai adicionando no modelo, esse R² aumenta, ainda que aquela variável não seja relevante para o modelo. O R² ajustado ele é melhor quando a gente está falando de regressão múltipla porque ele corrige para a quantidade de variáveis de uma forma que eu consigo daí comparar modelos que tem quantidades de variáveis independentes diferentes. Então, guarda aí essa informação aqui do 0,40. Bom, agora eu vou fazer a mesma coisa, vou fazer esse mesmo summary para o modelo 2. Então, aqui o summary mod 2. E vocês vão ver que a gente vai ter um output que é muito parecido só que agora, claro, com uma única variável independente, né? Então, aqui mudou já. Veja que a gente tem aqui um intercepto bem diferente, né? A gente tem aqui uma, um estimate, um coeficiente para o tempo de revisão que foi a única variável independente adicionada. Ele não ficou muito diferente do coeficiente do modelo anterior, né? Então, veja que ele está me dando aqui arredondando 0,11. O valor de P aqui é menor que 5%, indicando que ele é estatisticamente diferente de 0, que ele pode ser interpretado. E aí, então, o que eu posso interpretar aqui é que a cada um minuto de revisão a nota do aluno aumenta em média 0,11. Lembrando, gente, que eu ententei tudo isso, tá? Esse modelo é melhor que o modelo nulo? Bom, para saber isso, a gente olha aqui a estatística F e o valor de P é menor que 5%, então, é melhor que o modelo nulo. E aí, como eu falei para vocês, um dos jeitos de comparar modelos é olhando o R² ajustado. Tá vendo que esse modelo aqui tem um R² ajustado de 35,5%? É menor que o modelo anterior, que tem duas variáveis independentes. Então, isso já é, para mim, um indicativo de que esse modelo explica menos a variação dos dados. que o modelo anterior era um modelo melhor. Uma coisa que eu acho importante também a gente dizer é o seguinte, vou subir aqui para mostrar o que eu quero dizer. Estou aqui olhando o output do modelo 1. Se a gente comparar aqui a carga, o coeficiente do tempo de revisão com o do tempo de sono, a gente vê que o de sono é numericamente maior. Isso dá uma sensação, uma impressão, que o sono ele está mais associado à nota, ao tempo de sono. Ele é um melhor preditor da nota. Isso não é verdade. A gente não pode fazer essa comparação. Por quê? Porque esse coeficiente aqui, ele é um coeficiente que tem unidade de medida e a unidade de medida dele vai depender de qual é a unidade de medida aqui no caso, né, do tempo de revisão e do tempo de sono. Então, ele depende da unidade de medida da variável independente. Então, nesse caso aqui, a gente não pode comparar. Mesmo porque essa aqui está em minutos, né, e essa aqui está em horas. Então, eu não posso fazer essa comparação. Ah, mas se eu quiser saber qual tem maior influência, eu tenho como saber? Tem como saber. De que forma? Olhando para um coeficiente que a gente chama de coeficiente padronizado. Ah, uma dica, se você não entendeu muito bem como é tem a unidade de medida da variável independente, eu tenho um post sobre isso no Instagram, tá, no arroba estatística aplicada. Procura lá que eu tenho uma minissérie teórica de posts sobre regressão linear. Bom, aí, então, como que a gente obtém esses coeficientes que estão padronizados? A gente usa essa função lm.beta que vem desse pacote aqui, que é o quantpsych. E aí, a gente coloca aqui o modelo. Então, veja que agora ele deu aqui os coeficientes padronizados, o tempo de revisão aqui, ele é 0,558 e o de sono é 0,224. Então, veja que o tempo de revisão tem um impacto sobre as notas que é maior que o impacto do tempo de sono. Ele é um previsor mais adequado. E aí, não sei nem se mais adequado é a palavra, mas ele está mais associado à nota. E aí, eu vou fazer aqui para o modelo 2 só para você ver, mas como só tem um único coeficiente, então, veja que aqui ele dá 0,598. Se a gente fosse arredondar, daria 0,600. Então, aqui ele tem um coeficiente maior que o do modelo anterior. O que é esperado, porque é um modelo que só tem essa variável independente. Outra coisa que a gente pode sentir falta, se você é uma pessoa acostumada a trabalhar com regressão linear, múltipla, com várias variáveis independentes, é comum que a gente coloque esse resultado todo em tabela e a gente reporte o intervalo de confiança 95% para os coeficientes. Isso é obrigatório? Não é. Se a gente reportar ali um valor de P e valor de T, a gente já está dizendo que aquele coeficiente é estatisticamente diferente de zero. Mas a gente pode reportar o intervalo de confiança. Eles estão, de certa forma, olhando a mesma coisa. Então, vamos lá. Como a gente obtém? A gente faz aqui, o confiinte, que é até nativo já do R, e coloca aqui mod. Então, veja que ele vai calcular aqui o intervalo de confiança, 95%, para os coeficientes. então, aqui é o limite inferior e limite superior do intervalo. Como que a gente interpreta esse intervalo? Bom, a gente espera, né, que para que o coeficiente possa ser interpretado, ele não inclua o zero nesse intervalo de confiança. O intervalo de confiança não inclua o zero. Então, veja que aqui, para o tempo de revisão, começa no 0,079 e vai até o 0,11, na verdade, 0,12, né? E o tempo de sono também, começa no 0,17 e vai até o 0,52. Portanto, eles não incluem aqui o intervalo, o zero no intervalo de confiança, o que indica que eles são estatisticamente diferentes de zero. Para o intercepto, está vendo que isso não é verdade, ó, ele vai de menos 1 até mais 1. Isso indica que o zero está contido aqui nos valores de intercepto, no intervalo para o intercepto. E, de fato, vou até olhar aqui o modelo 1 aqui para cima e, ó, de fato, o valor de P para o intercepto é um valor maior que 5%. Então, a gente não pode descartar que o intercepto é zero. Como eu falei para vocês, a gente não vai interpretar o intercepto, mas só para te mostrar que essas coisas estão relacionadas. Nem sempre isso concorda 100%, porque, às vezes, o intervalo de confiança é calculado usando uma distribuição que não é a que foi usada para calcular o valor de P. Então, ali para o cálculo do valor de P foi usada a distribuição P. Pode ser que aqui, para o intervalo de confiança, seja usada outra distribuição. Sei lá, aqui quadrado, não sei se faria sentido, mas Z, enfim, aí as coisas não vão ser necessariamente idênticas. E eu poderia aqui também pedir o intervalo de confiança para o modelo 2 seguindo o mesmo esquema. Então, veja que aqui o tempo de revisão no modelo 2 também não inclui o zero no seu intervalo de confiança. Ok? E aqui o intercepto também não inclui, né? Então, a gente teria o intercepto estatisticamente diferente de zero. O que vamos conferir está de acordo mesmo com o que a gente viu aqui na saída. E aí eu falei para você que o R quadrado é uma forma de comparar modelo, mas não é a melhor forma de comparar modelo. A gente tem alguns índices para essa comparação. Um dos muito bons é o AIC e aí uma variação que é o critério de informação de ACAIC, ACAIC, eu não sei, e tem uma variação que é o BIC, que é o de Bayesian, então é Bayesiano. Aqui é uma discussão que eu nem sei aprofundar para dizer qual situação faz mais sentido a um ou outro. Em geral, as pessoas olham os dois e aí eu vou te mostrar como a gente quantifica. Então, como a gente faz, né? Então, eu vou usar aqui o AIC, que vem até da, já é nativa aí do R e a gente coloca aqui dentro os modelos que vão ser comparados. Então, o meu é o MOD e o MOD2. Beleza. Quando a gente roda isso, a gente vê aqui os valores de AIC. Como é que funciona essa história do valor de AIC? Quanto menor, melhor. A gente pode pensar que eles estão representando a variância não explicada pelo modelo. Então, quanto menor for o valor, melhor. para a gente considerar de fato melhor, em geral, se isso gere uma diferença de 10 aqui. Então, veja que aqui deu 781, aqui deu 795. Então, reforçando que, de fato, o modelo 1, né, o MOD só, que tem as duas variáveis independentes, parece melhor. E o BIC, mesma coisa, a gente só troca ali o A pelo B e a gente tem aqui de novo, ó, o critério do, o critério Bayesiano e a gente tem aqui valores menores para o MOD que para o MOD 2, indicando que o MOD é um modelo melhor, melhor ajustado aos dados, né. Aqui, de novo, a gente vai considerar quanto menor, melhor. A gente tem também uma outra opção para a comparação de modelos, que é quando a gente tem modelos alinhados. O que que significa dois modelos serem alinhados? Então, nesse caso, a gente tem modelos alinhados. Como assim? O modelo dois é como se fosse um modelo derivado do modelo um, né, ou até o modelo um é derivado do modelo dois. Eles contém ali a diferença entre eles é a quantidade ali de variáveis independentes, mas a variável independente que está em um está em outro, né, o tempo de revisão está nos dois. O modelo um apenas traz uma variável a mais, então eles podem ser pensados como modelos alinhados, ou ainda a gente pode pensar como modelos hierárquicos, que a gente vai adicionando variáveis, mas a gente não está trocando variáveis, tá? A gente daí, nesses casos, consegue usar a nova para fazer essa comparação, usando aqui a nova e colocando os dois modelos, então o mod e o mod 2. E aí a gente faz aqui, roda isso, e ele vai fazer uma análise de variância que vai comparar os modelos e vai fornecer aqui um valor de P com base numa estatística F. Essa análise de variância, ela tem como hipótese nula que esses modelos são iguais, o desempenho deles ali na previsão das notas é igual. E hipótese alternativa é que eles são diferentes estatisticamente. Então, nesse caso aqui, como o P foi menor que 5%, eu vou considerar que eles são diferentes. Existe um modelo melhor e um modelo pior. Qual vai ser o melhor? Eu até deixei uma cola aí porque isso não é muito óbvio. Mas para a gente saber qual é o melhor, a gente vai olhar para esse Residual Sum of Squares, que é o RSS. Está vendo que para o modelo 1, que ele até coloca aqui, modelo 1, notas previstas por tempo de revisão e tempo de sono. Então, é o nosso modelo 1 mesmo. O RSS, ele está menor que o RSS do modelo 2. Portanto, a gente pode considerar que o modelo 1 é de fato melhor para prever esses dados. Aí, eu deixei aqui como último passo algo que é super opcional, mas que eu achei interessante falar. E quando a gente fala de regressão linear simples, a gente monta ali um gráfico, faz uma equação da reta, tudo bonitinho. E aí, as pessoas às vezes querem criar um gráfico de regressão múltipla, só que a gente não vai conseguir criar um gráfico com uma reta para regressão múltipla. A gente pode pensar que cada uma das variáveis que está aí no modelo teria que compor um eixo do gráfico. Quando a gente tem duas variáveis, uma dependente, uma independente, a gente consegue criar ali um gráfico 2D, né, com um eixo vertical e horizontal. Quando a gente tem 3, que é o nosso caso, dá para criar gráfico? Dá, mas esse gráfico, ele vai ter que ser um gráfico 3D, um gráfico com 3 dimensões, um eixo Y, X e Z. E o modelo, na verdade, ele não vai estar prevendo uma reta, ele vai estar prevendo um plano. E a partir disso, já não dá para criar um gráfico. Então, eu coloquei aí um gráfico 3D para você ver como é entender aí a lógica. Então, eu chamei aqui de graph, não sei por que graph podia ser um nome em português, mas chamei aí de graph e usei aqui o scatterplot 3D, essa é a função, tá? O graph é o nome que a gente dá, a gente podia até ter dado outro. Scatterplot 3D, que vem desse pacote, scatterplot 3D. Aí, a gente vai construir aqui o modelo. Então, eu vou dizer que é o dados notas em função de dados tempo de revisão e dados cifrão tempo de som. Opa! Ok. Aí, aqui tem outras coisas que dá para mudar. Eu coloquei aqui, vou contar para vocês o que cada uma dessas coisas significa porque eu fui testando. Então, o PCH é quando a gente escolhe o tipo de ponto. Pus o 16 que é um pontinho fechado ali, preenchido, preenchido. O angle, é legal você ir brincando, que é o ângulo em que o gráfico 3D vai aparecer. E dependendo do ângulo, a gente consegue ver melhor a dispersão dos dados. Então, dá para você ir brincando e trocando. O color, aqui, eu peguei esse still blue, mas tem uma infinidade de opções, você escolhe. E eu coloquei também aqui box false, só porque eu achei melhor sem umas margens que ele coloca por padrão. Se a gente rodar aqui, a gente tem já um gráfico. Não vou rodar o graph, mas vou rodar aqui, está vendo? A gente está aqui vendo um gráfico de dispersão. Se a gente mudar o ângulo, por exemplo, mudar aqui para 60, a gente vai ter um gráfico diferente, um ângulo bem diferente. A gente está vendo ele de um outro ângulo. Fora isso, a única coisa que eu mudei foi o label dos eixos. Então, a gente escreve aí xlab é o label, o rótulo do eixo x, o y do eixo y, opa, e o zlab do eixo z. Vou copiar e colar, porque isso aqui é o que a gente faz em todos os gráficos, então não tem muito segredo. Então, veja que se eu colocar isso, só vai mudar ali os nomes das variáveis. Ok. Aí, o que eu adicionei em cima disso foi um plano que era a previsão do modelo. Então, é por isso que eu atribuí o graph, né? Então, isso tudo ficou salvo dentro do objeto graph. E aí, eu coloquei aqui um plano em cima do graph. Então, eu coloquei aqui, graph, cifrão, plane, 3D e coloquei aqui que eu quero que o plano seja dado pelo modelo que eu criei. E aí, assim, o resto é tudo muito também só estético. Então, eu coloquei aqui cor preto, porque eu achei que destacou melhor nessas cores. dois e o draw polygon true. Draw polygon não. É isso mesmo, é draw polygon true. Ok. E aí, quando a gente roda isso, ó, a gente vê aqui agora um plano sendo, aparecendo aqui. então, esse plano, ele é, na verdade, a previsão do modelo. Se o modelo estivesse acertando 100%, todos os pontinhos estariam exatamente no plano. Como a gente tem pontinhos que estão acima e pontinhos abaixo, é sinal que o modelo tem ali os erros que são esperados, né, os resíduos. Ok? Bom, e para encerrar, eu vou comentar com vocês uma coisa, que é, no SPSS, a gente tem a opção de construir o modelo, assim, a gente mesmo, escolhendo as variáveis, a gente tem a opção de construir modelos hierárquicos, que é o que a gente acabou fazendo aqui na mão, mas a gente também tem uma opção de escolher um método automatizado para a criação de modelo. Então, por exemplo, a gente dá ali as variáveis independentes e, usando critérios matemáticos, a SPSS vai montando o modelo até chegar no modelo que ele considera ali mais adequado. Isso é recomendado? Não. O mais recomendado é a gente montar um modelo com base em razões teóricas e não em critérios matemáticos. Mas, eu ia te mostrar aqui como a gente consegue fazer isso. Então, eu deixei aqui o site que eu tirei, essa informação para você conseguir ler e, enfim, se o que eu mostrar aqui não atender muito bem a sua demanda, dá uma olhada porque eles têm mais exemplos. Para isso, a gente vai ter que carregar também esse pacote MESS. Então, começo aqui com isso e a gente vai criar um modelo inicial e o modelo mais simples possível. Então, o que eu chamei aqui de mod.inicial, opa, inicial, foi um modelo que é o modelo completo com todas as variáveis. São o nosso caso notas prevista por tempo de revisão mais tempo de sono e, né, data dados. Ok. E aí, para o próximo modelo que a gente chama aqui de modelo simples, eu escrevi o modelo mais simples possível. como é o modelo mais simples possível? É o modelo sem nenhuma variável independente, que é o modelo contendo apenas o intercepto e a gente monta ele colocando assim, notas til 1. Ok? Ele vai entender que esse aqui é um modelo que ele só vai calcular o intercepto. E aí, vou rodar isso aqui, você vai ver que nada vai acontecer porque esses objetos simplesmente foram criados. e aí, a gente consegue pedir para fazer um modelo passo a passo ali seguindo critérios matemáticos. Ele vai usar um AIC para ir escolhendo aquele aquele critério de ajuste que a gente tinha visto lá para trás e aqui ele está fazendo um um backward que tem a opção de fazer forward ou backward. Então, ele está fazendo backward. essas definições você consegue encontrar em livro. Então, o livro do Descobrindo a Estatística Usando a SPSS do Andy Field explica as diferenças entre esses modelos mas não se esqueçam que isso não é o mais recomendado. E aí, a gente vai montar aqui Step AIC que é essa opção que vem do MESS e a gente vai colocar aqui que estamos partindo de um que a gente tem um modelo inicial e aí aqui nesse Scope ele está colocando o primeiro o modelo o último, né? Então, a gente vai colocar que a gente vai partir de um modelo inicial e vai em direção ao modelo simples. Então, a gente coloca aqui o Upper mod.inicial e o Lower mod simples. E aqui a gente tem a opção de colocar também a Direction Backward que é esse método aí que ele vai retirando variáveis independentes ao invés de adicionando por isso que é o Backward. E aí, se a gente rodar aqui ele vai montar o modelo mais adequado. então, ele montou aqui considerando que o mais adequado foi o que a gente já tinha montado que é o com todas as variáveis independentes. Então, veja que ele vai classificando aqui ele coloca aqui que o primeiro AIC então, ele vai calculando aqui as modificações no AIC de acordo com a inserção das variáveis independentes e ele fechou aqui que o modelo mais adequado é o com todas as variáveis independentes. Ok? Bom, e para encerrar como a gente descreve isso tudo? Então, eu vou voltar aqui no meu modelo eu vou olhar aquele Summary porque eu vou fechar aqui que eu quero esse modelo com as duas variáveis independentes. E aí, a gente pode reportar esse modelo ou fazendo essa em forma de texto ou principalmente quando você tem mais variáveis independentes vale a pena fazer em forma de tabela colocando aí na tabela o coeficiente de cada uma das variáveis o valor de T e de P ou se você preferir o intervalo de confiança 95%. Eu vou escrever assim A nossa análise mostrou que o tempo de revisão e o tempo de sono tem efeito sobre as notas A cada um minuto gasto revisando o conteúdo a nota aumenta em média 0,1 enquanto que a cada uma hora de sono a nota aumenta em média 0,35 e aí eu acho que vale a pena também a gente colocar na frente do coeficiente o valor de T e de P ok? Certo gente? Tudo bem? Bom então era isso eu espero que eu tenha sanado as dúvidas eu sei que vocês estavam muito ansiosos para o vídeo de regressão múltipla tem muito detalhe acabou ficando um vídeo longo mas eu espero que vocês tenham entendido e tenha contribuído então como sempre se você curte conteúdo que eu publico por aqui curta os vídeos se inscreva no canal comente ative as notificações e lembrando que eu também produzo conteúdo teórico no Instagram no arroba estatística aplicada então se você ainda não me segue por lá fica a dica até a próxima Tchau